E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Pompano aqui no canal 3D2 e hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever. Quem já acompanha o canal, bem-vindo de volta, muito obrigado por nos acompanhar. Por favor, pessoal, deixem o like aí que é bem importante pra nós. E hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, Mille Fiori. Já tem review aqui no canal, se tu quer ter uma ideia do jogo sem entrar no detalhe da regra, vai nesse videozinho aqui. Agora, se tu quer saber como é que joga passo a passo, o vídeo é esse. Eu vou ensinar as regras do Mille Fiori, como é que se joga passo a passo dele. Um jogo onde nós somos comerciantes de vidro e produtores de vidro, com uma produção muito bacana. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou mostrar como é que funciona exatamente, como é que faz pra tu jogar um tutorial completo do Mille Fiori. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Mille Fiori. Um jogo de regras simples, vocês vão ver, muito divertido, bem estratégico do Kinesia. Nele, como eu falei na introdução, nós somos aqui produtores e comerciantes de vidro. Setup, pessoal, do jogo, muito simples. Cada jogador recebe 27 cristais da sua cor, essas pecinhas translúcidas. Cada um, na verdade, tem 30, mas tu vai deixar 3 delas separadas fora aqui, porque elas podem ser utilizadas no fim do jogo. Então tem que cuidar que tem 3 delas separadas ou deixadas na caixa do jogo. Bota o marcador de pontuação aqui na posição 0 ou 100, que é o inicial. Também pega, cada um bota o seu barquinho no início do porto. Tu vai embaralhar as cartas e tu vai abrir aqui do lado do tabuleiro uma quantidade de cartas, dependendo da quantidade de jogadores. Para 2 ou 4 jogadores tu abre 9, que eu estou simulando para 2 aqui. E para 3 jogadores tu abriria apenas 4 cartas. E esse aí é o setup do jogo, estamos prontinhos para começar. Visão geral do jogo. A visão geral é o seguinte, a gente vai jogar várias rodadas, onde a gente vai fazer um draft de cartas dessa rodada, sempre escolhendo uma para baixar. Como é que funciona? No início da rodada a gente vai pegar e vai distribuir 5 cartas para cada jogador. Então o jogador vai ter 5 cartas na mão, ele vai escolher uma delas. Então tu vai pegar 5 cartas, tu vai escolher uma delas para baixar, vai ficar com ela na tua mão e vai passar as outras 4 para o próximo jogador. E tu vai receber, obviamente, de um jogador também cartas. Depois que todos escolheram, começando pelo primeiro jogador, que tu escolhe aleatoriamente, vou dizer que é o roxo, ele vai baixar a carta, vai resolver a carta. O outro jogador vai fazer o mesmo. E aí o que acontece? Novamente, tu vai pegar agora aquelas 4 cartas que tu recebeu do adversário e vai fazer o mesmo, a mesma dinâmica. Vai baixar uma carta, vai escolher a carta. Depois que todos baixaram, pelo primeiro jogador e seguindo a ordem, vão resolvendo as cartas. Em dois jogadores, quando sobrarem apenas duas cartas, tu vai deixá-las na tua frente, tu não vai baixar. Essas cartas que são utilizadas, elas vão indo para uma pilha de descarte. Então vamos botar uma pilha de descarte em algum lugar, vou botar a pilha de descarte aqui. E essas duas cartas que sobraram, depois que todo mundo resolveu a terceira carta, essas cartas vão para essa reserva aqui. Então essa reserva vai aumentando ao longo do jogo. E aí também a gente vai poder utilizar cartas daqui. É a única coisa que muda para dois jogadores. Por quê? Três ou quatro jogadores, ao invés de ser as duas últimas, é só a última carta. Então você vai jogar quatro vezes e aí a última carta vai para lá e as cartas utilizadas são descartadas. Acabou a rodada, passa o primeiro jogador para um próximo jogador e se faz o mesmo processo até que vai chegar ao final do jogo. Que vai ser ou quando acabar o cristal do jogador ou quando acabar esse monte de cartas. Mas eu vou explicar isso mais para frente novamente. Então, o que eu tenho que explicar para vocês agora? Cada um desses locais. Porque as cartas estão relacionadas com cada um desses locais do tabuleiro, pessoal. Então eu vou explicar um por um e onde eles vão ter pontuação instantânea. Tu pode ter ainda uma bonificação e tu ainda pode jogar cartas a essas, dependendo se tu faz alguma coisa ali no local. Então vamos começar aqui por esse primeiro local aqui que são as oficinas. Quando você vai baixar uma carta nas oficinas, o símbolo da carta que tu baixa tem que combinar com o local que tu vai ocupar. Então nesse caso, se o roxo, por exemplo, largasse essa carta aqui, ele poderia botar um cristal em qualquer um desses símbolos aqui no tabuleiro. Vamos dizer que ele bote aqui. Quando tu baixou a carta, imediatamente tu vai ganhar uma pontuação. Aqui a pontuação tu vai contar quantas peças tem conectadas a peça que tu acabou de colocar. Nesse caso não tem uma, então ele coloquei apenas um ponto. Mas vamos dizer que a situação era um pouco diferente. Que a situação era essa daqui. E ele foi lá e colocou essa peça aqui. Bom, agora tem um, dois, três, quatro. Ele faria quatro pontos. Além disso, tu pode ter uma pontuaçãozinha um pouco maior, que é quando tu joga essa carta aqui, que é a carta de pigmento. Uma coisa importante de chamar a atenção no jogo é que as pontuações são explicadas nas cartas. Quando tu bota uma ficha de pigmento, tu vai fazer a pontuação normal. Repara aqui, um, dois, três, quatro. Repara que essa não está conectada na peça que eu acabei de colocar. Quatro, só que como é o pigmento, tu multiplica por dois. Oito pontos. Então esse jogador aqui andaria oito pontos. Essa aí é uma pontuação extra. Quando tu baixa a carta. Tem a bonificação, que é esse símbolozinho aqui que está aqui. Quando tu completa um cristal em cada símbolo, tu pode vir aqui e botar um cristal teu na bonificação mais alta que estiver liberada. Nesse caso, vinte pontos. Tu só pode fazer isso uma vez por jogo. Obviamente, se um outro jogador fizer isso também, ele colocaria onde? No quinze e assim por diante. Além dos pontos instantâneos da bonificação, tu pode ganhar uma carta extra. Quando é que tu ganha uma carta extra? Quando tu fechar os três espaços que estão aqui, ó, em volta desse símbolozinho. Esse símbolozinho é sempre carta extra. E não precisa ser só peças tuas. Vamos dizer que o verde vem e faz uma jogada aqui. Repara que ele fechou aqui. Então, imediatamente, ele pode jogar uma carta extra. Da onde é que vem essa carta extra? Daqui da reserva. Ele pode pegar qualquer uma das cartas. Não precisa ser uma carta da oficina, por exemplo. E jogar e resolver o local. Então, sempre que tu conquista a carta extra, tu vai lá e joga elas a partir dessas aqui da reserva. Pessoal, depois nós temos aqui a residência. A residência, ela tem sempre o mesmo símbolo que é uma chavezinha, que é esse símbolo que está aqui. E o que acontece? Quando tu joga uma carta na residência, tu ganha os pontos que estão ali. Por exemplo, aqui ele ganharia dois pontos. Mas, tu também, se tu jogar de novo aqui, tu vai somar todas as tuas peças conectadas. Quatro mais dois, já ganharia seis pontos. Se ele jogar mais uma, seriam nove pontos. No momento que o verde vem aqui, ó, ele ganha cinco pontos nessa jogada. Se for o verde, eu vim aqui de novo na sequência, ele já ganha seis pontos, que é um mais cinco. E assim por diante, uma pontuação simples. Então, essa aí é a pontuação instantânea desse lugar. Como é que é a bonificação, pessoal? É quando tu preenche quatro números diferentes, né? Então, vamos dizer que o roxo tenha jogado aqui, ó. Ele preencheu quatro números diferentes ali. Ele tem o dois, o quatro, o três e o um. Então, ele pode botar imediatamente aqui. E lembrando, pessoal, que essas pontuações são imediatas. Nesse caso, ele faria um ponto e já faria vinte pontos, né? Então, ele tá aqui no quatorze, ele iria pro trinta e quatro imediatamente. Então, essa aí é a pontuação, a bonificação. Lembrando, tu só pode fazer uma vez por jogo. O próximo jogador seria, que fizesse isso, botaria no quinze. E carta extra, pessoal, é quando tu consegue três números diferentes e depois cinco números diferentes. Então, nesse caso aqui, quando o roxo colocou essa aqui, ele já poderia jogar uma carta extra aqui da reserva, resolvendo ela. Aqui, ele não faria nada, mas se ele conseguir um quinto número diferente, ele também poderia jogar uma carta extra, né? Isso aí acontece apenas uma vez no jogo. Uma vez pra três e uma vez pra cinco cartas, cinco números, né? Diferentes. Bom, pessoal, agora a gente chega nos habitantes aqui, que são divididos em dois espaços, né? Os espaços das cartas aqui mais desverdeadas e as cartas mais azuladas, vamos dizer assim. Como é que funcionam os habitantes? Os dois espaços funcionam da mesma maneira. Esse é um espaço em que o símbolo da carta não precisa combinar com o local que tu coloca a carta. Mas se tu fizer isso, tu ganha pontos extras, né? Que tá aqui na carta. Então, por exemplo, esse aqui, né? Que é uma lagosta. Se o jogador jogar aqui, por ser a primeira linha, tu ganharia um ponto. Na segunda linha, três pontos. E na terceira linha, seis pontos. Isso está lembrado aqui na carta. Só que como tu colocou o mesmo símbolo, né? Então, tem aqui um lembrete, é vezes dois. Nesse caso aqui, então, seriam dois pontos por essa lagosta. Porém, pode acontecer o seguinte. Quando tu colocar uma carta, se ela fechar um triângulo, nesse caso aqui, ó, tá fechando um triângulo de nível dois, tu faz a pontuação normal e as cartas dos níveis inferiores pontuam novamente. Então, nesse caso, se o verde colocou aqui, ele vai ganhar a pontuação desse local, né? Dobrada, se for o mesmo símbolo ou não. E aqui o verde ganha mais um ponto, porque é uma carta de nível um. E aqui o roxo ganha mais um ponto, porque é uma carta de nível dois. Quando fechar um triângulo de nível três, né? Seria um triângulo assim, vamos dizer que o verde colocou aqui. Ele vai colocar, ganhar a pontuação pela concha. E depois, o verde e o roxo ganham aqui cada um três pontos. E aqui o verde ganha mais um e o roxo ganha mais dois. Então, a pontuação, quando tu fecha os triângulos, elas se repetem. E o último jogador que colocou aqui, ó, que fechou o terceiro triângulo, ganha aqui uma carta extra. Então, essa aqui é a carta extra. Então, pontuação instantânea, carta extra. E a bonificação? A bonificação é quando tu consegue três símbolos diferentes. E aí, tu vai poder botar aqui a tua pecinha na bonificação para ganhar pontos extras. E esse cara aqui em cima é a mesma coisa, só mudam os símbolos. Lembrando que essa carta, depois que é utilizada, ela vai para o descarte. E agora, a gente pode chegar aqui, que é a parte do comércio, pessoal. No comércio, novamente, quando tu baixa uma carta, tu tem que colocar o teu cristal num símbolo correspondente à carta. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui e tu vai ganhar uma pontuação instantânea. Nesse caso, a pontuação é de acordo com a quantidade daquelas mercadorias que já tem na coluna. Nesse caso, só tem uma. Então, esse jogador verde aqui ganharia um ponto e ele avançaria imediatamente. Lembrando, a pontuação é sempre imediata. Mas vamos dizer que já tinha aqui. Tinha um do roxo e ele coloca. Então, nesse caso, tem duas peças. Então, cada mercadoria vale dois. Só que todo mundo ganha. Então, nesse caso, o roxo ganharia dois e o verde ganharia dois. Vamos dizer que numa próxima jogada, o verde coloca aqui. Agora, nós temos três. Então, cada um vale três. Dessa forma, nós temos aqui que o roxo ganha três pontos e o verde ganha seis pontos. E assim por diante. Então, cada mercadoria pode valer até cinco aqui. Bonificação do local é quando tu tiver aqui um cristal em cada símbolo aqui diferente. Então, se tiver cada um numa mercadoria, o jogador pode ir lá e colocar aqui. Ganha 20 pontos, né? O primeiro ia no imediatamente, depois cinco, dez e cinco. Pessoal, como é que funciona a carta extra? A carta extra funciona quando tu faz um mau negócio. O que é um mau negócio? Na verdade, tu faz um favor, né? Pro teu adversário. Vamos dizer que o roxo vem e coloca aqui. O que acontece? Nesse caso, tem três. O verde ganha seis pontos. Então, o verde ganha seis. E o roxo, só três. Ou seja, o verde era jogado do roxo, mas quem fez mais pontos foi o verde. Com isso, o roxo pode fazer o quê? Jogar uma carta extra. E essa carta, ele vai jogar novamente em qualquer um dos espaços, tirando aqui da reserva. Muito bem, pessoal. E aí, nós chegamos aqui no último local, que é o porto. O porto, ele funciona um pouquinho diferente, que a pontuação nem sempre vai se dar de forma instantânea. O que acontece? O jogador baixa aqui, ele tem o símbolo do porto, ele pode colocar o cristal em qualquer uma das linhas aqui. Se a linha não está completa, ele não faz pontuação nesse momento. Mas, vamos fazer aqui. Vamos botar aqui. E vamos dizer que aqui, depois que isso aconteceu, tu vai olhar que tem um timão bem no meio da carta aqui. Essa carta é uma carta de timão três. Então, o verde vai andar com o seu barco. Um, dois, três. Ele parou no lugar onde tem um. Ele ganha mais um ponto por causa disso. Se ele poderia ter passado em outros lugares aqui, se ele para nesse símbolo, é o símbolo de carta extra. Ele joga uma carta extra, tirando ela aqui da reserva que está aberta. Se o jogador chegar até o final aqui, pessoal, e ele andar mais, ele simplesmente ignora essa parte, né? Ele não ganha mais os bônus aqui por andar. Mas, quando é que a gente ganha ponto aqui? É o seguinte. O jogador só ganha um ponto aqui quando os navios arpam, que é quando alguém coloca a terceira ficha aqui. E aí, todo mundo que tiver cristal aqui vai ganhar ponto. E a quantidade de pontuação que está aqui na carta depende de quantas mercadorias tem na linha. Nesse caso, só tem um. Então, cada jogador ganharia um ponto para o cristal. Então, nesse caso, o verde ganharia dois e o roxo ganharia um. Então, se tiverem dois, cada um ganha três, ou então seria seis e três. Três mercadorias são seis pontos, então seriam doze e seis. E, por último, se tiver os quatro, vale dez. Então, aqui seria vinte e dez pontos. E esse aí seria, então, o porto, pessoal. Essas são as pontuações do porto, as bonificações essas são aqui na navegação. Então, esses são todos os locais e todas as pontuações no tabuleiro. Muito bem, e essas são as jogadas básicas. Existe a jogada alternativa. Como é que funciona a jogada alternativa, pessoal? Tu pode pegar a carta, repara que todas as cartas, não só de porto, tem um timãozinho aqui em cima. Tu pode jogar essa carta de forma alternativa como? Tu descarta a carta normalmente, né? Quando tu jogou, vamos dizer que eu escolhi essa carta. Só que eu não uso o símbolo, eu uso o timão. O que eu vou fazer? Eu vou andar com o meu barco a quantidade de espaços ali. Um, dois, três, quatro, né? Vamos dizer que eu parei aqui, queria ganhar os dez pontos. Então, tu não usa o símbolo, tu anda e tu ganha a bonificação na navegação. E isso aqui, tu vai descartar normalmente. Então, essa seria a jogada alternativa. Algumas coisas importantes, pessoal. Cada jogador aqui, cada carta aparece exatamente a quantidade de vezes que tem no tabuleiro. Ou seja, quando tu descarta uma carta assim, significa que não vai conseguir preencher todos os pigmentos, porque eu descartei um pigmento fazendo isso. Lembrando, né, pessoal, que as cartas extras saem aqui da reserva e ela vai ser renovada ao fim de cada rodada, com as cartas que sobraram na mão. O fim da partida se dá quando? Pode acontecer duas coisas. Um jogador baixar uma carta e ele esgotar seus cristais. Então, todos os jogadores que não baixaram carta na rodada, terminam a sua rodada, né? Ou, quando a gente distribuir aqui a última carta, distribuir a última carta, no fim daquela rodada vai acabar o jogo. Se acontecer de chegar na tua última rodada, acabou teus cristais e tu ganhou carta extra e tu precisa de mais cristais, aí tu usa esses cristais aqui que ficaram de fora. Então, por isso que eles servem. Pode chegar lá no fim, ah, eu tenho um cristal, baixei uma carta, ganhei uma carta extra, então eu uso aquele cristal, ganhei outra carta extra, uso o cristal. Então, tu tem esses três cristais caso isso aconteça no fim da partida. E o jogador que vence é aquele que tem mais pontuação. Se tiver empate, pessoal, não tem critério de empate, é empate e os dois devirem a vitória. O jogo ainda vem com uma variante, né? Se tu preferir uma partida um pouco mais tática, é o seguinte. Um jogador escolhe a carta, baixa ela e só depois que o jogador jogou, o próximo jogador escolhe qual carta jogar, né? Isso evita algumas vezes os blocos que podem acontecer, meio que na sorte ali ou não. Então, é uma variante mais tática do jogo. E aí, pessoal, essas são as regras do Mille de Fiore. Espero que vocês tenham gostado. Até mais aquele abraço.